As marcas nos pneus da carreta indicam que por algum motivo o veículo esbarrou no meio fio e o mais inusitado é que os dois lados ficaram marcados. Então ele zigue-zagueava em baixa velocidade e as rodas rapavam de um lado e do outro. Graças a Deus a velocidade aqui no perímetro urbano é baixa e não teve maiores transtornos. O motorista andava com dificuldade. Para sair da viatura e entrar no poço da PRF, por um momento o policial precisou segurá-lo para que ele não caísse. Esse comportamento só confirmou que a Polícia Rodoviária Federal de Teóflotone já suspeitava. O condutor apresentava sinais de embriaguez. Ao abordar o veículo e solicitar que o motorista descesse do mesmo, esse já cambaleante não aguentou nem a descer do veículo direito. Feito o teste do etilômetro, o teste do etilômetro constatou que ele está muito embriagado. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quando feito o teste com o aparelho etilômetro, até 0,4 miligramas de álcool expelido pelos pulmões, não haverá nenhuma infração ou punição. Mas o desse motorista deu 1,41. Superior a 0,34 já caracteriza o crime de trânsito, com pena de detenção de seis meses a três anos. Neste caso, acontece também a suspensão da carteira de motorista por 13 meses, multa de R$ 3 mil e remoção do veículo ao pátio conveniado. Ele assume que fez uso de bebida alcoólica? Ele falou que bebeu um tiquinho, mas a gente ainda vai conversar com ele ainda. A gente está mais preocupado em liberar lá, desocupar o local, liberar no trânsito e trazê-lo para cá. Os policiais ainda tentam entender como o motorista naquele estado ainda conseguiu percorrer o trajeto entre Governador Valadares e Teoflotone. São cerca de 140 quilômetros. Sorte para uns e mãos de Deus para outros. Certo é que algum milagre pode ter acontecido. Um veículo de grande porte, o estrago mesmo, em baixa velocidade, o estrago é muito grande. É muita sorte para ele e para os outros usuários da via que, graças a Deus, não aconteceu nada de grave. O condutor tem 58 anos de idade. Ele teria saído da cidade de Governador Valadares com destino a um estado do nordeste do país. A viagem foi interrompida pela Polícia Rodoviária Federal, que com certeza evitou uma tragédia. Ele está muito embriagado. Então ele vai ser conduzido à Polícia Civil aqui de Teoflotone, que tomará as providências cabíveis. A viagem foi interrompida pela Polícia Civil aqui de Teoflotone, que tomará as providências cabíveis.